Mano, o Vampeta ontem falou que o William até dia 15 de agosto o William está indo embora para a Europa. E tem um papo, Benjamin, você pode chegar com o teu ex-vizinho, Jorge Jesus, que parece que ele pediu o William lá no Fenerbahçe, cara. Parece que uma das propostas é dele e pode ser que ele esteja indo. Agora, Benjamin, sinceramente, mano, o William, porra, cara. Gosto muito. Eu vou perguntar agora. Pergunta aí, pergunta aí. Eu liguei ontem para o Severino, mano. Severino é o nosso parceiro, o pai do William. Sim. O Severino falou assim para mim ontem. Ó, você tem que ligar para o Vampeta e perguntar para o Vampeta. Porque até o exato momento não tem absolutamente nada. E quando foi para vir, lembra? A gente ligou para o Severino e o Severino falou, ele está vindo sim. Sim, verdade. O seu Severino não é de mentir, não. Mas tem essa informação rolando aí, veja, que um dos interessados poderia ser o Fenerbahçe. Aí você pergunta aí para o JJ.